Como é que tá o coração da Marte? Péssimo. Próxima pergunta. Gente, eu tenho um ano. Lado sentimental da Marte. Como é que é? Não precisa estar com ninguém. Mas como é que é você o lado sentimental de Marte? Olha, sentimento tem. Tem muito. Tem muito sentimento. Por mim mesma. Isso aqui tá perguntando isso porque tá completamente enlouquecido. Tá todo o Festival de Mãe. Tô soltando tudo. Largada. Tatuagem para a tua vovó. Beijo a uma pessoa. Apagamada por você. Eu também tenho um sol com uma tatuagem. Eu tenho três já. Tem uma coisa meio tribal, é? A pessoa tá solteira, você nunca namorou. Mas assim, já foi pra uma festa com um e voltou com outro? Não, nunca aconteceu. É aquele que eu agarro e pronto. Tem que ser aquele. Não tenho mais, tipo, beijar? É, de beijo. Ah, beijar já. Uma pitoquinha. Eita, beijinho. Você já se envolveu com um amigo? Ficou com um amigo e depois deu merda? Eu já. Deu muita merda. Eu já fiquei com um amigo, sabia? Quem? Um amigão meu, eu fiquei, eu peguei. Gente, o que é esse olhar esquisito pra mim? Eu não tô entendendo. Você já ficou com um olhar esquisito. Olha o olhar. Você conhece a pessoa. Não sei. Eu fiquei com um amigo e abriu aqui, ó. Fortão. Não. É porque você conhece a pessoa que eu fiquei. Eu, hein. É por isso que eu tô te olhando. Eu fiquei com você, não. Eu, hein. Estranho, ao vivo. Tá ao vivo? Tá ao vivo. E chifre? Vocês já levaram? Você já tomou um chifre? Já deu chifre também? Já. Eu também, sabia? Gente, isso dignifica a pessoa. Eu assumo, mas é o menor problema. Eu, hein. Eu tô nem aí. Ninguém paga as minhas contas. Eu, hein. Agora, tem uma amiga maravilhosa, que é francesa, que ela chegou em casa uma vez, estava um marido com uma amante, sei lá como é que se chama hoje em dia. E ela entrou na casa e foi destruindo a casa inteira. E assim, boa tarde. Nessa escaneada. Bang! E foi quebrando. Isso é maravilhoso, hein. E os dois assim, ó, impactados. Eu vou te levar pra Nova Fiburgo. Que isso? Que isso? Você vai pra Nova Fiburgo fazer o quê? Não, é do que você tá pensando, tá? Que casal bonitinho, né? Que fofo. Tranquila porque não é casal, tá? É quiroprata. Ela é quiroprata, né? Ah, que bom. Mas eu tô tranquila. Eu nunca estive tão tranquila em toda a minha vida. Tudo bem, tudo ótimo. Olha, um prazer, viu? Você aceita uma água? Misturadinha. Misturada, lógico. Isso aqui é misturada, né? Você gosta de água misturada? Denise! Denise, calma. Que maravilhosa, ela tem um senso de humor, né, aqui em cima. A gente pode estar tranquila, a gente conversar com calma. Gente, não. Não tô acreditando o vasinho que sua avó te deu aqui. Pelo amor de Deus. O vasinho que você tanto ama, né? Você tem um carinho pela sua avó imenso, né? Eu amo esse vaso. Eu adoro esse vaso. Ela tá muito louca. Ela me chama de louca. Olha essa, Maju. Não, não, não. Pelo amor de Deus. Você vai deixar a gente sem luz. Eu vou. Eu vou. Eu vou deixar você no escuro. Não quero conversa. Não quero conversa.